Quem é esta que avança como a aurora Temível como um exército, tem a dente batalha Brilhante como o sol e como a lua Constrando o caminho aos filhos de Deus Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Quem é esta que avança como a aurora Temível como um exército, tem a dente batalha Brilhante como o sol e como a lua Mufrando o caminho aos filhos de Deus Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Que a alma glorifica o Senhor Que a alma glorifica o um Senhor Meu Espírito resulta Em Deus, meu Salvador Meu Espírito resulta Em Deus, meu Salvador Tchau, tchau.